E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio Dvd Hobbies. Vamos abrir mais essa caixa que veio da Banggood.com, levou 15 dias para chegar aqui em casa, não foi taxado, coisa boa né? Muita coisa para sem taxar ainda pessoal, às vezes taxa, mas mesmo taxando vale a pena porque você encontra o melhor preço na Banggood e nos links que eu deixo para vocês aqui embaixo na descrição. Se de repente você quiser comprar este drone aqui ou se vocês quiserem comprar qualquer outro modelo, dá uma olhada nos links aqui na descrição que vocês vão encontrar aí sempre o melhor preço e a melhor alternativa, beleza? Nesse vídeo vou abrir a caixa e mostrar os detalhes, ok? E depois teremos os vídeos de teste, aí para acompanhar você tem que se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. Deixa os comentários aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam desse cara aqui. Vamos lá pessoal, chega de delongas, vamos abrir logo a caixa aqui, cortar aqui o plástico, já cortei até o plástico branco aqui, o plástico da embalagem da Banggood e um plástico branco que vem envolvendo a caixa. O estileto está afiado pessoal, é isso aí. Vamos cortar melhor aqui, ó. Está aqui, está aqui essa novidade aqui no canal pelo menos, né? Que é o Bugs 12 EIS. O que significa esse EIS aqui pessoal? É estabilização eletrônica de imagem. É um drone completão esse aqui, vem com motor brushless, GPS, transmite vídeo para o seu smartphone ou tablet e também vem com rádio, controle, com bateria, tudo que você precisa para voar. Mas o mais legal é que não tem gimbal na câmera, mas tem essa estabilização eletrônica. Eu já testei um drone da linha Bugs com estabilização eletrônica, achei bem legal e espero que esse aqui também seja tão legal ou melhor quanto o outro que eu já testei aqui. Vamos lá pessoal! Aqui na caixa tem várias informações, dizendo aqui que a câmera é 4K, 30 FPS. Tem o EIS, que é estabilização eletrônica. Tem digital zoom de 50x. Aí a gente vai ver se o zoom é só no aplicativo ou se também dá para dar zoom na câmera, né? Se também funciona na câmera do drone. Vision sensor, que é a estabilização por sensor. GPS. O vision sensor, né? Ou o sensor de visão ou o sensor ótico, na verdade, ele atua quando não tem GPS. Vamos supor, você vai voar em um ambiente interno, ele estabiliza pelos sensores na parte de baixo do drone. Quando você tem GPS, ele estabiliza com o GPS. E ele também transmite as informações por Wi-Fi 5G. Não tem nada a ver com internet, pessoal. Pacote de dados e 4G, 3G, nada disso. É só o sinal que o drone transmite para o seu smartphone. Quando você liga o drone, ele aparece ali, né? O nome do drone para você conectar. Aí você pede para conectar como se você fosse conectar na rede Wi-Fi da sua casa. Mas não precisa de internet, nada disso. Aí ele vai transmitir o vídeo para o seu smartphone. Então, o seu smartphone tem que ser compatível aí com esse sinal Wi-Fi na frequência 5G, que eles falam aqui, que na verdade é 5.8 GHz. Beleza? E o que mais que temos aqui? Está falando aqui que tem esse Smooth Max, Electronic Image Stabilization. E é isso, pessoal. Aqui atrás tem mais algumas informações. Bem legal, já perdemos muito tempo fora da caixa. Vamos ver como é que abre esse trem aqui. Parece que é tipo uma capa aqui. Não estou sabendo abrir a caixa, pessoal. Como é que abre aqui? É assim mesmo, ó. Estava tentando. Aqui, ó. Olha que desenho bonito, pessoal, na frente do drone, ó. Na frente da caixa, desenho do drone. A foto, na verdade, né? Aí tem essa capa aqui. Vamos colocar aqui do lado. E aqui temos outra caixa. Eita, caixa sobre caixa aqui. Na verdade, é uma tampa aqui em cima, ó. Vamos abrir para ver... Ô, bichão! Nossa, aqui é tipo um envelope gigante, ó. Olha que interessante, pessoal. Essa tampa que está em cima da caixa aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos abrir. Ah, aqui temos... Não, pensei que era as hélice reservas aqui, mas não é. Aqui temos chave Philips e cabo. Vamos tirar o plastiquinho. Aí, uma chave Philips e um cabo. Esse cabo é tipo C e USB. Está aqui. Provavelmente para carregar bateria ou alguma coisa desse tipo. Daqui a pouco a gente vai ver para que serve esse cabo aqui. Vamos colocar aqui do lado. Aqui temos hélices reservas. Aqui hélices A. Aqui hélices B. Tem... Vamos abrir um pacotinho aqui que a gente vai ter noção aí de quantos pares de hélices tem. Vamos abrir aqui. Acaba rasgando tudo o saquinho quando a gente vai tentar abrir assim, né? E tem parafusos aqui dentro também. Então vamos... Aí, ó. Já pulou uma travinha fora. Então tem dois pares, ó, de hélices. Algumas travinhas. Vários parafusos aqui dentro que eu não vou tirar todos. Essas travinhas aqui é para colocar... Para montar as hélices. Então... Tem dois pares A e dois pares B. Então vem um jogo de hélices para você substituir aí. Caso você encoste em algum lugar, dê algum probleminha. Tem como você substituir as hélices. Aqui tem o manual. Que é muito importante ler o manual antes de decolar o drone. Para você conhecer todos os comandos. O que significa cada comando do rádio. Aqui tem o adesivinho da Bugs. Bem legal essas caretinhas aqui. Aí aqui tem um kickstart. Então aqui, ó. Mostra tudo. Todas as funções do rádio. Os botões para que serve. Os botões do drone. O rádio, pelo jeito, tem um monitorzinho de cristal líquido aqui. Que mostra algumas informações também. Geralmente a altura, distância e outras informações. Daqui a pouco a gente vai ver o rádio e eu falo para vocês. Aqui tem um aplicativo. Dizendo que é o aplicativo que tem que baixar. Funciona em iOS. Em Android. Tem na Google Play. Tem na mjxrc.net. E tem na Apple Store também. Está mostrando como abrir o drone. Aqui está mostrando que vai pilha no rádio. Já não gostei. Eu gosto quando vem com bateria. Aqui ensinando como calibra o drone e tudo mais. E aqui tem um manual mais completo. Ok? Então é tudo isso que tem dentro desse envelopão grandão aqui. Vamos colocar tudo aqui dentro de volta. Depois eu organizo melhor. Vamos colocar aqui. Para não perder. Vamos ver o que aqui agora, pessoal? Vamos ver o rádio controle. Vamos tirar aqui. Rádio controle. Olha só que rádio interessante. Vou colocar essa caixa aqui. Para a gente destacar aqui o rádio controle. Olha que rádio bacana, pessoal. Aqui tem um suporte. Na verdade, já testei outros drones da linha Bugs, né? Que vem com o mesmo radinho. É um rádio bem interessante mesmo. Aqui botão liga e desliga. Aqui botão para destravar o motor. Aqui botão para retorno to home. Aqui foto e vídeo. Aqui para decolar e pousar. Aqui tem para regular a velocidade. Essas anteninhas aqui são antenas mesmo. Não são meramente decorativas. Então tem as anteninhas aqui. Aqui na frente tem um monitorzinho de cristal líquido. E aqui atrás, suporte para pilha. E vai duas pilhas AA. Aqui atrás. Aqui em cima tem um potenciômetro aqui. Para regular o gimbal, provavelmente. E aqui o suporte para o smartphone. Que fica bem em cima das antenas, né, meu? Antena também. Quando você for pilotar, você sempre tem que mostrar as costas das antenas para o drone, né? Aí o smartphone fica aqui em cima. Aí ele não dobra. Aqui tem uma base aqui para colocar o smartphone. Apoia aqui. Aí a antena fica escondida atrás do smartphone. Aí você tem que ficar assim, né? Com as antenas. Não tem como inclinar a antena para cima. Por causa do smartphone. Aqui dá para deixar ele no máximo reto. E a inclinação dele é até aqui. No máximo. Então, está aí. Suporte no lugar ruim. Poderia ser aqui embaixo, né? Igual o Mini 2. O Mini 2 não. O Mini 1, né? O DJI Mini 1. E outros drones que tem o suportinho na parte de baixo aqui. Agora não está querendo voltar. Aí. Fica reto. Vorta. Agora sim. Muito bom, pessoal. Esse é o radinho aí do Bugs 12. Ok? Vamos para o próximo item aqui. Você encontra a opção com uma, duas ou três baterias. Como vocês podem ver aqui, eu fui contemplado com três baterias. Estão duas aqui e uma no drone. Cara, e olha que bateria legal. Olha o acabamento dela, gente. Muito bacana. Deixa eu colocar a caixa aqui do lado de novo. Olha que acabamento bacana da bateria. Aqui em cima tem alguns LEDs que mostram o nível da bateria. Aqui do lado, uma entrada tipo C para carregar a bateria. Aqui as travas. Aqui a conexão da bateria ao drone. E, meu, esses carregamentos com cabinho USB. Você viu? Aquele cabinho USB para carregar uma bateria zona desse tamanho. A bateria de duas células, 3400 mAh. Imagina o tempo que não leva para carregar uma bateria desse tamanho na portinha USB. Poderiam caprichar e mandar um carregadorzinho melhor, né? Para carregar mais rápido. Mas é aquilo, né? Drone barato, custo-benefício. Se eles começarem a colocar muita coisa, acaba encarecendo muito o projeto. Então, ele sempre acaba economizando, né? Então, essa é a bateria do drone. E vamos tirar o drone aqui da embalagem, pessoal. Olha o dronezão aqui. Cara, é robusto, bicho, hein? Olha! Agora sim. Tirei o drone aqui. Vou fechar a caixa. E colocar ela bem no cantinho aqui. Olha que dronão robusto, gente. Caramba! Olha aqui! Cara! Tijolão, né? Ele é bem robustão mesmo, ó. Olha aí. Tá assim porque ele é dobrável. Aí, para desdobrar, puxa primeiro o braço para frente. Puxa o outro para frente. Puxa a perninha para trás. E puxa outra perninha para trás. E olha como ele é grandão. Veio uma bateria aqui. Tá desencaixada. Justamente para não ter perigo de ligar na viagem e descarregar. Inclusive, acho que vem ter uma almofadinha aqui embaixo já para não encaixar mesmo. Ó, vem uma proteção aqui com uma espuminha. Que é para não dar para encaixar a bateria durante a viagem. Aí, agora sim. Encaixa a bateria aqui. Beleza. Dá esse clique. Está travado. As hélices, vocês estão observando aí, que são dobráveis. Motor brushless. Dronezão bem bonitão. Bem imponente. Bem robusto. Olha a câmera dele, pessoal. Grandona, não. Olha aqui. Grande, né? Aí tem o movimento aqui. Ah, tem tipo um amortecedorzinho de borracha. Se fizer assim, dá para perceber que tem um amortecedor de borracha. Aí tem tipo uns coxins, né? Aí tem essa proteção na lente que a gente vai tirar. Porque depois, se deixar, fica embaçado o vídeo no teste. Cara, bem grandona a lente aqui. Mas o sensor parece que não é tão grande. Mas pelo menos a lente é grandona. Aí ele tem o movimento de tilt, né? Que é para baixo e para cima. Que dá para controlar ali naquela rodinha do gimbal. Do rádio. Para controlar o gimbal. E a estabilização é eletrônica. É eletrônica. A gente vai ver no vídeo de teste. Então, olha aí, pessoal. Que imponente. Né? Grandão. Bem legal mesmo, ó. Bem bonitão. O Bugs 12. E na frente aqui tem LEDs. Tem LED aqui. Tem LED aqui. Tem LED aqui na parte de baixo também. Aí vem gravado aqui nos braços o B, o A. Que é para saber onde são as hélices, né? A e B, como eu falei para vocês. Aqui embaixo tem o sensor ótico. E tem dois LEDs aqui, ó. Dois LEDs e o sensor ótico. Cadê o cartão micro SD? Está aqui, ó. Entrada para cartão micro SD. Desse lado aqui. Muito bom. Bem completão, hein, pessoal? Bem completão mesmo. Vamos ver se ele voa bem. Tem um adesivinho colado na minha mão aqui, que é da lente. Vou colocar aqui. Vamos ver se ele vai voar bem. Acompanhe os vídeos de teste. Ele vem com uma etiqueta colada aqui, ó. Está pedindo para remover aqui as proteções das lentes. E aqui está pedindo também para tirar o filme plástico da tela do rádio. Está visando aqui justamente para não ter dificuldade em enxergar. Bem bonito, hein? Tem um detalhe escrito aqui, ó. EIS 4K 30fps 130F OV. Câmera de... A lente de 1 terço. E... De polegada, né? E F de 2.0. Abertura da câmera, né? 2.0. 2.8 milímetros. Bem legal. Parece que é uma câmera muito boa mesmo, hein? Bem interessante, pessoal. Muito bonitão mesmo. Fiquem ligados aqui no canal. Que em breve tem vídeo de teste para vocês desse bichão aqui, ó. Top ou não? Meu. Máquina. É o... Bugs 12. Mais um drone aí da MJXRC aqui no canal. O Bugs 12. Top ou não? Bonito é. Vamos ver se voa bem. Deixe os comentários de vocês aí. Para eu saber o que vocês acharam do drone. Se vocês quiserem ver mais informações que eu não abordei aqui no vídeo. Clica no link aí na descrição. Você vai ver todas as informações, todos os dados técnicos dele. E também... Se vocês quiserem comprar, é só clicar no link aí na descrição que vocês vão ver preço. Vão ver tudo certinho aí. Ok? Não deixe de clicar nos links aqui na descrição, pessoal. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho e me siga no Instagram. Arroba Tio DVD Hobbies. Importante ativar o sininho para vocês serem notificados aí quando saíram os vídeos de teste desse bichão aqui. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.